Agora, diante da preocupação com o novo coronavírus, né, é preocupação geral em todo o mundo, mas tem uma outra preocupação, uma outra doença que a gente não pode esquecer. Ela já convive aqui com a gente também já há algum tempo, já causou e causa muitas mortes. Vem pra cá, deixa eu ir lá pra redação com Samara Fagundes. Samara Fagundes, a gente tá falando muito de coronavírus, mas tem uma outra doença. Que é transmitida por um mosquito, né, e que já causou muitas mortes, já teve até aqui uma epidemia aqui em Sergipe, aqui em Aracaju, em anos atrás. E a informação é que a dengue teve um aumento em relação ao ano passado de quase 100%. Pois é, Ricardo, quase 94%, quase 100% o aumento em relação ao mesmo período do ano passado. São de três meses, desde dezembro até o mês de março. O boletim epidemiológico do estado de Sergipe foi divulgado e hoje a diretora em vigilância epidemiológica, Mércia Feitosa, falou sobre esse grande aumento no número de casos. A gente sabe que no verão esse número realmente aumenta. Chove, para, calor, tudo isso é propício para essa proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses, dengue, zika, chikungunha. Mas a diretora, Mércia Feitosa, falou sobre esse boletim divulgado. A gente tá entrando na sazonalidade da própria dengue, né, a própria arbovirose. Ou seja, o período que tende a aumentar. O ano passado foi um cenário crítico com óbitos, né, então o aumento desde o início do ano já traz a gente continuar em alerta, né, então é um cenário que se não houver o controle agora, ele pode piorar e a gente perder e a possibilidade de ocorrer o que a gente não quer, né, o adoecimento em massa da população, levando a uma hospitalização e a possibilidade também de óbito. A gente não pode descartar, né, em outros estados, principalmente em Sul e Sudeste, a gente tá com um grande número de casos de dengue. Então, isso é um cenário que a gente tem que estar alerta hoje. Coronavírus é importante, mas nós temos também as arboviroses nesse mesmo período da sazonalidade. Pois é, então você que tá aí em casa, olha aí na sua varanda, na sua casa, se não tem nenhum acúmulo de água que possa ser esse ambiente perfeito pra esse mosquito e transmissão de doenças. Já que a gente tá tão preocupado com o coronavírus, vamos nos preocupar também com essas outras aqui em Sergipe. Os dados aí revelam o aumento de casos, então deve ficar atento sim, não é, Ricardo? Dengue, chikungunha, zika, né? Você já teve dengue alguma vez, Samara? Não, não tive. Pois é, olha, então se previna também. Eu já tive dengue e quando a gente tem dengue, quando não há um novo tipo de casos de dengue, a gente tá protegido. Eu tive na época a chikungunha, né? Não, a zika, a zika, que é aquele prurido, aquela coceira. Então é difícil, não é, separar uma da outra, mas a dengue mesmo, com aquela febre alta, eu não tive. Foi algo bem mais leve. Tá bom, daqui a pouco eu...